Joana, qual que é a posição do Bloco de Esquerda sobre a guerra na Ucrânia? Ok. Nós temos, em primeiro lugar, explicar uma coisa, porque às vezes, porque é importante, como nós estamos a falar para o Brasil, é diferente. Portugal tem uma relação muito forte com a Ucrânia, nós temos muitos imigrantes ucranianos. Eu acho que todas as vilas deste país têm, eu conheci vários, todas as povoações têm uma família ucraniana, várias famílias ucranianas, portanto nós temos essa relação muito forte. O choque com a invasão da Rússia à Ucrânia foi imenso. Porquê? Porque nós vimos as pessoas que nós conhecíamos irem para a guerra ou virem fugidas da guerra. E isso é uma realidade, uma proximidade que altera muito a visão. E com isto eu quero explicar porque é que em Portugal e no Brasil se têm visões diferentes, populares, não estou a falar de visões políticas. Do ponto de vista político, o Bloco de Esquerda rege a sua posição sobre a Ucrânia de acordo com o princípio da autodeterminação. Nós somos a favor da autodeterminação da Palestina, da autodeterminação do povo sarauí, da autodeterminação de todos os povos e todos os Estados invadidos por qualquer potência imperialista. A invasão da Ucrânia é uma invasão com motivações imperialistas por parte da Rússia. E portanto nós condenamos essa invasão e achamos que a Ucrânia tem direito a defender o seu território, como qualquer país invadido tem direito a defender o seu território. Infelizmente esta invasão da Ucrânia levou a efeitos secundários desastrosos, que é o armamento e o alargamento da NATO, que é um efeito colateral desta invasão e é um efeito perigoso para o país, porque a NATO sempre foi um fator de agressão, de instabilidade, de falta de democracia. A NATO nunca foi um garante de paz em lado nenhum. E portanto que esta invasão da Ucrânia... Só para deixar claro, no Brasil a gente chama a NATO de OTAN, mas pode chamar a NATO, não tem problema. Só para quem está assistindo não ficar perdido. Pode continuar, desculpa. Não, é isso. A OTAN nunca foi garante de paz em lado nenhum. Nós não temos, nem nunca tivemos ilusões sobre o imperialismo norte-americano. Também não temos ilusões sobre a guerra comercial com a China, que está também a julgar-se em toda esta história. Ou seja, é óbvio que há interesses imperialistas em disputa, vários interesses imperialistas em disputa nesta guerra, mas também é óbvio que esta guerra é motivada por uma invasão externa de um país soberano. E portanto é por aí que nós entendemos. O que nós temos dito é que reconhecendo o direito da Ucrânia a defender-se, a União Europeia tem de se empinhar em esforços políticos de paz. É óbvio que esses esforços políticos têm de começar pela retirada das tropas, pelo fim da invasão. A Rússia tem de tirar as tropas que estão a ocupar a Ucrânia, mas a partir daí tem que haver negociações. Essas negociações têm de ser mediadas, têm de ser políticas e a partir daí, quer dizer, não há uma negociação de paz sem política. Não pode haver uma guerra infinita, como alguns parecem querer. E você acha que a posição do presidente Lula, nesse sentido, está correta? Ele tem atuado a favor de encontrar um caminho de paz para essa situação? Ou você acha que Lula, como você avalia as declarações e as movimentações do Brasil com relação ao conflito Ucrânia em Rússia? Olha, eu acho que, para começar, as posições do Brasil na ONU estão corretas. O Brasil acompanhou os votos da maioria dos países sobre a condenação da invasão, sobre... Ou seja, a política externa brasileira é muito consistente nesta matéria e eu acho que ela é muito daquilo que eu conheço da política externa brasileira, ela é muito antiimperialista por natureza. Sempre foi essa a intenção, é essa a escola do Celso Amorim, é essa a escola do Lula, é de criar uma política externa autónoma, independente dos imperialismos. E eu entendo as declarações do Lula no quadro dessa política externa, até porque eu a estudei do ponto de vista académico. E entendo que o Lula fale em paz e que fale no Brasil enquanto um potencial mediador dessa paz. Eu acho que o que não foi bem entendido em Portugal foram algumas declarações em que o Presidente Lula pôs a Ucrânia e a Rússia no mesmo patamar de responsabilidade pela guerra. E aí nós não podemos estar de acordo, eu não sei se essas declarações foram infelizes, eu sei que entretanto e depois disso o Presidente Lula já condenou a invasão e portanto por um lado, e disse, eu não estou de acordo que se ponha no mesmo patamar os dois, há um invadido e há um invasor, mas também acho que nomeadamente em Portugal as posições do Presidente Lula foram empoladas para aproveitamento político da direita e da extrema direita, porque na verdade a política externa do Brasil tem sido consistente em condenar a invasão da Ucrânia. Nós temos que entender é que o Brasil não tem a posição geopolítica nem geográfica nem económica de Portugal e portanto é normal que a perceção brasileira sobre esta guerra seja diferente da perceção portuguesa, como portuguesa será diferente de outro país qualquer, não é? Oi, acho que estava vazando o som, acho que resolveu. Joana, a guerra da Ucrânia separa vocês do Partido Comunista Português hoje em dia? Sabes que nós recusamos que toda a política interna tenha como fator diferenciador a posição sobre a guerra da Ucrânia. É verdade que é um elemento que nos separa, isso é objetivo, ou seja, nós não concordamos com a posição do Partido Comunista Português sobre a guerra da Ucrânia, porque o Partido Comunista Português sempre teve a tendência de proteger a imagem da Rússia neste processo, porque nós não sequer compreendemos historicamente. O próprio Putin criticou o Lenin pelo facto do Lenin ter reconhecido a nacionalidade ucraniana, ou seja, a própria revolução russa teve uma simpatia e ajudou, de certa maneira, o reconhecimento das nacionalidades do antigo Império Russo, que o Putin agora quer recuperar e, portanto, nem sequer se compreende do ponto de vista histórico. Isso não nos impede de fazer articulações com o Partido Comunista sobre um conjunto grande de matérias em que estamos de acordo, nomeadamente no Parlamento, e sempre que isso for possível. Não escondemos o nosso desentendimento sobre a Ucrânia, não escondemos que esse desentendimento se baseia numa divergência mais profunda, que é a nossa concepção democrática, até das relações internacionais e das nossas relações partidárias. O Bloco de Esquerda tem, por tradição, não tem relações com países ou com partidos que governem regimes que não sejam democráticos, em que haja perseguições políticas, em que haja algum tipo de repressão. Essa é uma divergência em relação ao Partido Comunista. Agora, a OTAN, a NATO, você mencionou, digamos, a resistência à NATO está na origem do Bloco de Esquerda e, de certa forma, os argumentos do Putin são de que a NATO se expandiu antes da guerra, não o contrário. Houve a expansão e a guerra seria uma resposta a essa expansão e o risco, na avaliação dele, de que a Ucrânia passasse a fazer parte também dessa aliança militar. É possível defender e faz sentido defender a saída de Portugal da OTAN hoje em dia? A saída de Portugal da OTAN é a nossa posição histórica e nós não a abandonamos. O próprio Putin teve, eu já disse isso, foi o Putin quem provocou, a OTAN estava quase em coma, desde que os Estados Unidos deixaram de querer, por várias razões, invadir países no Médio Oriente. A OTAN estava em coma, não tinha intervenção direta e aberta em coma, não tinha intervenção direta e aberta em nenhum teatro e até havia uma certa resistência de alguns países europeus em cair em armadilhas como aquelas que foram montadas na guerra do Iraque. Quem veio, não quer dizer que a OTAN não tivesse, por interesse dos Estados Unidos, exercícios ou atividade na Europa de Leste, não quer dizer isso. Mas quem veio, de facto, reacender a OTAN e mais, e levar a países que foram sempre neutrais, sempre, sempre, sempre. Todos os países nórdicos, a Finlândia, que agora teve eleições em que a extrema-direita ganhou, a Finlândia que faz fronteira com a Rússia, a primeira coisa que fez quando a Rússia invadiu a Ucrânia foi dizer que queria aderir à OTAN. Porque é esse o efeito que provoca, que a Rússia provoca nos vizinhos. É medo de que eles também possam ser invadidos. Portanto, nós continuamos a defender que a OTAN não é necessária e, sobretudo, defendemos que a Europa, a defesa da Europa e a cooperação militar europeia não pode estar submetida aos interesses da OTAN. Porque isso significa que está submetida aos interesses dos Estados Unidos da América. E os Estados Unidos da América sempre utilizaram a OTAN para os seus interesses económicos, geopolíticos, imperialistas. E, portanto, nós não queremos a OTAN na Europa. Nós queremos que a Europa se autogoverne em termos de defesa e de cooperação militar.